MESSAGEM DO DIA ZEBOLFM MESSAGEM DO DIA Essa mensagem do dia convida toda a nossa grande audiência para pensar e refletir sobre um dos maiores tesouros entregues a nós por Deus, a nossa família. Por que será que Deus, ao criar o mundo, estabeleceu que vivêssemos em família? Afinal, são poucos os que não reclamam da própria família, são irmãos que mais parecem rivais, filhos rebeldes, sogros difíceis, gerros e noras que criam dificuldades. Por que será que Deus determinou que vivêssemos em família, que nascêssemos em família? No entanto, é importante notar que seria difícil concebermos a nossa vida sem essa nossa família. Aqui temos. Reclamamos de um, de outro, mas ao mesmo tempo não apreciamos de forma alguma que alguém fale mal do nosso irmão, critique nosso cônjuge, que fale mal de algum membro da nossa família. Temos as nossas rixas, nos indispomos uns com os outros, mas é a nossa família. Juntos, batalhamos para o sustento, planejamos férias, estabelecemos objetivos a alcançar, sonhamos tudo em família. Juntos, em família, nos alegramos com as conquistas alcançadas, choramos as perdas materiais e também os afetos que partem. É nesse aconchego familiar que aprendemos os valores mais verdadeiros da nossa existência. Mesmo os que carregam em sua história a desestrutura familiar, recordam de algum fato que marcou determinando comportamentos positivos vividos nesta mesma família considerada desestruturada. É nessa pequena célula chamada família que aprendemos que nem sempre a nossa vontade pode prevalecer, que devemos ceder vez ou outra. É ali que aprendemos a respeitar o espaço do outro. No trato com os irmãos, nas brincadeiras, vamos aprendendo os valores da honestidade, da verdadeira vitória. Com os menores, aprendemos a auxiliar, cuidar. Com os maiores, temos o valor da proteção, do amparo. A família é nosso refúgio. Pequena ou grande, complexa ou mais tranquila, extremamente amorosa ou quase indiferente, é nossa escola do amor, é nossa família. Ali, aprendemos o que fazer e também o que não fazer. Família é nosso ponto de referência. Por tudo isso, amemos a nossa família, agradecendo a sábia decisão de Deus ao nos reunir sobre o mesmo teto. Guardemos a certeza de que, acasos, não existem. Ninguém está na família errada, nem com as pessoas erradas. Se reclamamos de pais excessivamente rígidos, examinemos-nos e também verifiquemos o que seria de nós, se eles não exigissem tanto de nós. Pense no quanto a nossa família parmiosa, detalhes pequenos que fazem a grande diferença. Revire as gavetas da sua memória e lembre de quantas vezes, depois de uma prova difícil, na escola, uma daquelas provas da vida, afogamos o nosso cansaço no seio materno. Quantas vezes tivemos nossas lágrimas, insultas, nossos sonhos alimentados, nossas vitórias comemoradas pela família? Pense o que seria de nós sem esses seres especiais que Deus colocou ao nosso lado, ou nós ao lado deles, e se chamam mãe, pai, irmão, avós. E por fim, agradeçamos a Deus por essa nossa família, onde nos compete a aprender, a amar, a dividir, a multiplicar. A multiplicar principalmente o amor. Aprendamos a desculpar, a compreender, a servir, e transformemos a nossa convivência familiar, difícil ou calma, amorosa ou fria, em momentos sempre felizes. Aproveite ao máximo essa possibilidade de convivência, a união de todos os que compõem esse pequeno, grande universo familiar. Nossa família é nosso tesouro de Deus. E fica aqui uma pergunta que gostaríamos que você pensasse e respondesse com a força do seu coração. Poderia você viver sem a sua família? Um bom dia a todos. Foi muito bom estar com você em mais uma edição da nossa mensagem do dia. Nos despedimos, desejando a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Mensagem do dia. Mensagem do dia. Zebo FM. Me e me. Amém